Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos as escolas, as lições bíblicas da Escola Dominical, da CPAD, da classe dos adultos. E eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no meu canal, a inscrever-se, acionar o sininho das notificações, porque isso é extremamente importante, e também deixar o seu like aí para fortalecer o canal, porque isso é muito importante para a divulgação do canal. Compartilhar, se você puder ainda continuar me ajudando mais um pouco, compartilhar este canal nas suas redes sociais, porque isso nos ajuda bastante. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9, que tem por título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Um assunto muito atual, em voga, no meio evangélico, meio cristão, e nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto. O textual e o da nossa lição diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, A verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então, nós vamos estar vendo aí que esse movimento, ele é um desvio da verdadeira espiritualidade no contexto da Santa Igreja do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe é muito importante que você efetue esta leitura. Se você ainda não fez, é só pausar o vídeo, efetuar a leitura e depois voltar assistindo a aula. Está em Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25. Então, você pode estar fazendo esta leitura bíblica em classe. Agora, nós vamos estar vendo a estrutura da lição, uma visão panorâmica da lição, que ela está dividida em três pontos. Primeiro ponto, visão e prática do movimento dos desigrejados. Nós vamos ver qual é a visão desse movimento e também a prática desse movimento. O ponto 2, nós vamos estar vendo a natureza da igreja neotestamentária. Então, nós vamos ver a natureza da verdadeira igreja de Cristo, que ela é tanto um organismo vivo, como o corpo de Cristo, quanto uma organização com liderança, com estrutura. Ela é uma instituição que hoje, as igrejas locais, elas têm até CNPJ, porque são instituições organizadas. Aqui, os desigrejados não aceitam, são contra esta questão. Também, o ponto 3, nós vamos ver a importância e a necessidade da igreja. Nós vamos estar vendo aí que a igreja é a família de Deus e também a igreja, ela é testemunha da salvação em Cristo Jesus. Então, vamos agora para o primeiro ponto. Primeiro ponto, visão prática do movimento dos desigrejados. Subtópico 1, um ensino anti-institucional. Então, os desigrejados, eles são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Então, os desigrejados, eles têm uma visão anti-institucional. Eles dizem o seguinte, trocando em miúdos, a igreja não pode ser uma instituição, não pode ter um templo, não pode ter uma organização, não pode ter uma diretoria, não pode ter uma estrutura. A igreja, ela é as pessoas, realmente é, mas eles entendem de uma maneira distorcida. Então, eles entendem que a igreja, ela não pode ser uma instituição. Então, eles têm um ensino anti-institucional. Bom, nós vemos aí também que na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de uma estrutura formal. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina quando dois desigrejados se encontram. Então, eles são contra os templos, né? Então, para eles, uma igreja não necessita de uma estrutura formal. Se você está em um ponto de ônibus, tem dois desigrejados, ali está a igreja. Você está tomando um café numa padaria, dois, três desigrejados, ali está a igreja. Você está dentro de um circular, numa grande cidade, ali está a igreja. Esta é a visão deles, né? E eles citam falsamente e hermeneuticamente errado, né? Eles citam a igreja primitiva que, na sua maioria, a igreja se localizava nas casas, né? Mas isso existe, é uma explicação para isso, né? Por quê? Porque os crentes estavam debaixo de perseguição, então eles precisavam, na verdade, na grande maioria das vezes, estar escondidos, né? Escondidos para não serem mortos e também eram extremamente carentes, necessitados financeiramente. Eles não tinham condições, até certo ponto, da igreja primitiva, de construir templos, né? Então é por isso que as igrejas eram nas casas e a igreja era nas casas dos irmãos e o fato de não ter um templo, de não ter um nome, esse é blé de Deus, Deus de amor, metodista, a igreja tinha uma instituição, tinha líderes, né? Nós vamos estar vendo isso no decorrer da lição. E aí no ponto 2, subtópico 2, um ensino anticlerical. Então, um ensino anticlerical. Então, se por um lado, os desigrejados são contra toda a forma de institucionalização da igreja são contra todo e qualquer sistema de governo da igreja, tá? Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos e pastores. É o que está em Efésios capítulo 4, né? Vemos muito claramente que Deus, ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso é bíblico. Então, a igreja tem uma liderança. O pastor da igreja é o líder aqui na Terra. Jesus é o subpastor, mas é o pastor local, né? Então, na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Essa frase, ela é, a meu ver, ela ensina de uma forma sintética toda a lição. Por que há o movimento dos desigrejados? Não é esse romantismo que eles passam por aí. Não, o motivo principal é que eles não gostam de estar debaixo de liderança. Então, quem não quer ficar debaixo de liderança, ele se titula desigrejado. Eu não pertenço à igreja nenhuma, eu não tenho pastor nenhum, quem manda em mim sou eu, eu sirvo a Deus diretamente. Essa é a pior das heresias, uma das piores que existem. Então, eles não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Então, geralmente, os desigrejados, eles pensam o seguinte, nós não queremos ninguém mandando em nós. Não queremos orientação, não queremos estar sob submissão e não queremos reconhecer a liderança. Ok? Então, esse primeiro ponto aí, só voltando um pouquinho, o que nós vimos aqui? A visão e prática do movimento dos desigrejados. Então, é isso que nós ouvimos nesse primeiro ponto. Bom, então, o segundo ponto é a natureza da igreja neotestamentária, a natureza da igreja do Novo Testamento. Subtópico 1, um organismo. Então, sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar, primeiramente, que ela é um organismo vivo. Nós vamos estar lendo Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Então, a igreja, ela é um organismo vivo. É o corpo de Cristo. Diz assim, E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, a igreja, como a igreja de Cristo espalhada no planeta, ela é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo e Cristo é a sua cabeça. Então, como organismo vivo espiritual, a igreja existe à parte de estatutos, templos e qualquer estrutura social e governamental humana. Nesse ponto, sim. Então, a igreja universal de Cristo na Terra, ela é isenta de estatutos, de templos, de qualquer estrutura social e de qualquer liderança humana. Nada governamentalmente humano. mas nós vamos ver no próximo ponto que a igreja também é um organismo. Então, os desigrejados eles só entendem essa característica da igreja. Ou melhor, eles entendem as duas. Mas eles só aceitam essa primeira característica que é a igreja como organismo. Por isso que eles são contra templo, contra estrutura social, contra estrutura governamental, contra liderança, contra pastor, contra liturgias. Por quê? Porque eles só veem esta parte da igreja, esse aspecto da igreja que é o aspecto organismo. organismo. E aí no subponto 2, a igreja também é uma organização. Então, contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Então, não existe a igreja organismo sem a igreja organização. O conjunto das igrejas locais, as igrejas organização, formam a igreja organismo. Então, aqui o pastor José Gonçalves, ele coloca muito bem essa questão. Biblicamente, não existe organismo sem organização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado, que é isso aqui, eles dizem que não tinham, os desigrejados, mas tinha. Efésios 4 e 11, você pode conferir novamente, os dons ministeriais, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A igreja possuía um código doutrinário, não é que as pessoas viviam a Lavantê, não. Eles tinham um código doutrinário, você pode ler isso em Atos 2, do 42 ao 47, um dos versículos ali, vou só conferir aqui. Diz o seguinte, que eles, Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, havia um código doutrinário, um código disciplinar, Paulo ensina, a igreja em Corinto, no capítulo de número 5, que havia um homem que ele estava em fornicação, tendo relação com a própria madrasta, então Paulo manda disciplinar aquele camarada, havia um código disciplinar, ninguém vivia isoladamente da maneira que queria, o nosso textuário fala de uma congregação, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, então aqui o escritor aos hebreus, ele está incentivando, exortando os cristãos, os seus destinatários, a manterem-se na congregação, a continuar congregando, frequentando as reuniões, aonde eles se reuniam ali, é lógico que esse versículo pode ter um significado mais amplo, mas não deixa de ser algo congregacional, ok? Então aqui nesse segundo ponto, nós vimos aí a natureza da igreja neotestamentária, quais são os aspectos da igreja neotestamentária? É o aspecto organismo e também organização. E aí eu repito a sentença do pastor José Gonçalves, biblicamente, não existe organismo sem organização. Ok? Se você tem algum comentário, tanto no primeiro ponto como no segundo, deixa aqui abaixo nos comentários que nós vamos estar interagindo com você. Então vamos para o último ponto, a importância e a necessidade da igreja. Então, primeira coisa aí, a igreja, ela é a família de Deus. Efésios 2, 19, você pode conferir lá, a igreja é a família, né? E como toda família, a igreja possui um comando, possui direções, possui regras as quais deve se submeter. Então, quem quer fazer parte da igreja organismo e organização, ele precisa entender que a igreja, na igreja, há regras, né? Não é como no tempo dos juízes que não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Não é isso que o aspecto igreja neotestamentar ensina. Há regras, há uma direção, há pastores, há líderes e há toda uma estrutura organizacional, né? Para que esta igreja continue andando, caminhando, crescendo, né? Com uma estrutura formada e não crescer desorganizadamente, né? E aí, no ponto 2, subtópico 2, a igreja como testemunha da salvação. Então, Pedro, na sua primeira carta, né? Lá no capítulo de número 1 e versículo de número 9, primeira Pedro, 1 e 9, ou melhor, 2 e 9, né? Ele diz o seguinte, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e aí vem o objetivo de sermos igreja, para para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa interessante. Então, qual é a importância e a necessidade da igreja? A igreja é testemunha da salvação. Ela é família de Deus e também é testemunha da salvação. Ok? Então, vamos fazer agora uma recapitulação daquilo que nós aprendemos até agora, né? Uma recapitulação. O que nós vimos aqui no primeiro ponto? No primeiro ponto, nós vimos a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Então, eles são contra toda a instituição, são contra templos, são contra líderes, são contra pastores, são contra estrutura governamental, tudo que diz respeito a uma igreja local, estabelecida em um local, eles são contra. Vimos também aí que eles são contra a liderança, eu acabei de falar, eles estão, o ensino deles é anticlerical, eles são contra um clero estabelecido para dirigir a igreja, para orientar a igreja. No ponto 2, nós vimos aí a natureza da igreja do Novo Testamento, primeiro, ela é um organismo e segundo, ela é uma organização. Então, ela tanto é organização, como organismo e eu volto a frisar, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu leio esta frase, biblicamente não existe organismo sem organização. Então, para que exista a igreja organismo, é preciso haver a igreja organização. E por fim, nós vimos aí a importância e a necessidade da igreja. Então, a igreja é a família de Deus e a igreja foi chamada para ser testemunha da salvação. E agora, concluindo, concluindo a conclusão da lição, o que que nós vimos nesta lição? Vimos como os desigrejados pensam e como eles agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Nós vimos o que que nós vimos na lição em geral? Nós vimos como os desigrejados pensam e como eles agem. E o conselho que nós damos para toda a igreja para eu como pastor de igreja é fuja desta mazela, fuja desta ideologia herética e antibíblica para que você pertença a uma igreja local com um pastor que cuide de você e sendo igreja organização você será igreja organismo. Eu espero você na semana que vem para a lição de número 10 a sutileza contra a prática da mordomia cristã uma ótima lição como estão sendo todas que nós já estudamos até aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te espero na próxima aula.